Pessoal, estamos aqui com mais Jump Force, a gente está continuando a história exatamente onde a gente parou, estamos sem camisa e com o nosso sapo incrível que não se mexe tão poderoso que ele é, todo mundo já sabe a história desse sapo, e eu falei para vocês que todos os vídeos a gente faria com uma roupa diferente. Então antes da gente passar para a roupa de hoje, vale lembrar que a gente está fazendo uma brincadeira super da hora aqui no nosso canal onde eu falo emoji para vocês e vocês vão nos comentários e entopem de comentários ou com esse emoji, beleza? O emoji do vídeo de hoje é aquela carinha com o coração no olho porque estamos apaixonados por esse jogo, oh que bonitinho, que alegria, que felicidade, não é mesmo? Vem um cara tentar roubar o nosso brilho aqui com o barquinho dele, mas o sapo é muito melhor, todo mundo sabe disso. Galera, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, eu preciso lembrar a vocês que está rolando um live stream lá na Mixer, a gente está fazendo live de segunda a sexta a partir das 18 horas, então corre lá para não só seguir, mas assistir, a gente joga jogos variados e o mais importante, a gente troca ideia, fica conversando, falando sobre altas coisas, a vida do universo, algo mais, se divertindo, é super da hora. Então vai lá, quando você entrar nesse vídeo, então agora e depois volta para terminar o vídeo, beleza? Agora sim, vamos para o nosso uniforme e vamos continuar a nossa história em 3, 2, 1 e... Pronto, caras, eu ia fazer o uniforme, mas a gente veio para perto do time do Luffy e apareceu um loading aqui, então vamos ver o que está rolando para depois a gente trocar de uniforme, ó. Da, tudo isto... Sim, b background-out- mate um grupo da comunicação, de woman como tão grande, de numa… Aí… Belo��, ele ainda pode desprender ogular que tem no mundo, então vamos ver o assunto. Sim, tudo isso é interessante, mas iria até aquele dia, abaixo do mundo do Tio e vamos nữa... fruto, gắn o da discussão, então vamos ver a falar... Caraca, tem várias versões do Barba Negra, então. Rapaz, vamos enfrentar o Barba Negra, cara. Será que já vai começar assim a pacadaria? Não vou nem conseguir trocar de roupa, gente. Não pode ser. Olha só. O tamanho dele. Gostei da risada dele. Eu acho que eu vou rir assim agora por essa da vida, né? E eu acho que vocês deveriam também. Todo mundo nos comentários rindo igual ele. Ai. Tava rindo e comecei a apanhar, gente. Vamos lá, Gazo. Com o uniforme daquele período anterior, vamos quebrar esse Barba Negra. Vocês acham que ele é uma cópia, cara? Vocês acham que ele é de verdade? Ah, aliás, olha quem tá aqui conosco. Vamos lá, vamos tocar pra Rukia e ver os poderes dela. Vai, Rukia. Quebra ele. Isso. Nossa, forte ela aí, velho. Uou. A gente tem aqui o Pistol Kiss. Eita, peraí, peraí. Yami, 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 yami. Vamos lá, Pistol Kiss. Pistol Kiss. O beijo da arma. Eita. Tá sugando nós não, Barba Negra. Peraí, rapaz. Calma lá, vou começar. Ó, Slay Arrow. É, o golpe que acerta com uma distância média. Então a gente não acertou. Mero, mero, mellow. Oh! Que golpe, cara. Eu não sei se ele tá mais fraco, porque ele é uma cópia, né? 300 de XP obtida. Ah, Gazo, né? 21. Maravilha. Boa, Rukia. Eu falei Rukia. Que loucura, cara. É outra coisa. É a Rukia. Sabia quem era, mas falei errado. Ele 궁 work. Que loucura. Mas, eu não vou perder. Rukia. Rukia. O que? Você está esperando? Não. É uma rinda, né? Eu não sei se. Eu não sei se. Não sei se. Agora, eu não sei se das. Eu não sei se. Ele é o que. O que é que você está? O que é que você está? É? Se você virou, se você está se tornando, o que você está dizendo? Estou bem, você também é o Venomz dos仲間! Venomz? Não sei o que você está. Mas, mas, você... Você é o que você está dizendo? Você está dizendo que não é uma pessoa que você está dizendo que não está a gente. O que é isso? Você vai simplesmente nos humilhar assim e ir embora? Ele é um grande cabelo. O que você está pensando? Eu nunca fecho a roupa, é só incrível. Isso é bizarro, né? Mas ao mesmo tempo ele conseguiu. Ótimo, caras. Agora eu acho que depois dessa cutscene a gente pode voltar. Vocês estão tentando falar com a boca aberta agora, né? É igual quando eu falo assim, eu não consigo lamber o cotovelo. Aí a galera vai, estou tentando lamber o cotovelo. Aí vem uns, é, eu consigo e tal. Aí vem aqueles caras que é feito de borracha e que consegue lamber o cotovelo. E aí humilha a gente que não é, né, gente? Sempre acontece. Então vocês estão tentando falar com a boca aberta até agora, né? Eu conheço vocês. Bom, gente. Doeiras à parte, vamos lá. Eu vou tentar comprar uma roupa agora. Porque afinal de contas a gente está daquele jeito, né? E aqui está uma coisa que a gente estava falando na live ontem, né? Como que o jogo fica diferente quando ele está no meio da batalha, que fica com os gráficos épicos e quando ele está aqui no hub, que parece que a gente está correndo com um monte de cocô na calça lá. Reparem para vocês verem. Eu acho, caras, agora falando sério, que a gente tem roupas diferentes em cada um dos lugares aqui. Então eu vim aqui na parte do Luffy para a gente poder ver se tem as roupas relacionadas ao Luffy e com outros personagens nessa loja. Vamos ver. Será? Eu acho que as habilidades são todas nas mesmas lojas, mas trajes acho que são diferentes. Vamos ver então aqui na parte de cima. Ah, lá. Exatamente, caras. Lembra que no outro a gente tinha os trajes do Yu-Gi-Oh! e etc? Aqui a gente tem outros trajes separados e que custam o olho da cara também. Está vendo, né? Casaco esportivo do Naruto, do Boruto, uns verde aqui. Então ajuda um pouco com o nosso uniforme. Tem a roupa do Vegeta aqui, inclusive, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou comprar alguma parada aqui. Tem aqui do One Piece, não, do Boku no Hero aqui também, do Kenshin. Tem uns ternos. Vamos lá. Vamos para o nosso novo uniforme agora. Galera, para o nosso uniforme de hoje, olha como a gente está. Eu acho que a gente chegou no uniforme mais bonito que a gente já usou até agora, né? A camisa é do Izuku Midoriya de Boku no Hero. A calça, se não me engano, é da galera do Naruto. A meia é uma coisa aleatória, mas eu achei que o branco com preto ali ficou super da hora. A bota é de Dragon Ball e a faixinha também é do Goku. Dá uma nota de 0 a 10 para o nosso visual hoje. Hashtag look do dia. Ah, moleque, muito bom. E é com isso que a gente vai lutar, parecendo um super-herói. Agora sim, eu acho que estou quase encontrando o nosso visual do nosso personagem para o nosso anime, né? Olha como ele ficou da hora. Olha só. Sério, meu. Eu não aceito uma nota menor do que 8.9, beleza, gente? Se vocês terem menos que 8.9, eu quero que vocês me mandem uma roupa melhor, tá bom? Tá certo, caras. Vamos, então, ver se a gente agora tem alguma missão disponível para fazer. Aqui deve ter uma barra aqui de missão também. Deixa eu só ver que eu acho que não apareceu a missão, hein? Deve ter alguma outra cutscene, alguma outra parada. Ela não tem missão principal, então vamos procurar o diretor Glaba ou alguma outra pessoa para a gente poder prosseguir. Sapo, cadê você? Muito bem. Olha lá. O que é isso, cara? Olha esse cara. Meu Deus, ele sumiu. Vocês viram também? Ou só eu que vi? Eu tive uma alucinação de um sapo verde em cima de um sapo. Que personagem bizarro que o cara criou ali, né? Ok, vamos lá. Ah, moleque. Aqui, na parte do Naruto, eu tô doidão. Tô loucaço, como eu sapo, que tomou vida própria. Mas tem o Seiya e o Shiryu para conversar. E eles são parte da história. Então, vou começar primeiro com o Seiya de Pegasus. Quer treinar comigo? Vamos lá. Vamos lá, então, treinar com o Seiya. Aparentemente isso aí deve fazer parte. A gente deve ter que fazer isso aqui para poder aparecer mais missões. Você já sentiu o poder de um cosmo? Não. Dá para perceber que não. Eu também já fui assim. Me mandaram fazer o impossível. Destruir uma pedra gigante. Eu tinha só seis anos. Naturalmente, eu falhei. Mas agora você consegue? Claro. É muito fácil. E não sou só eu. Qualquer cavaleiro consegue. Putz. Todos aqui vão muito além de tudo que existe no meu mundo. Eu sinto mesmo. Desde que me unir a Jump Force, cada dia é uma surpresa. Estamos desviando do assunto. Acaso, se quiser usar o meu super ataque... Ah, não. Obrigado. Eu passo. Sacanagem, né? A galera é fã dos cavaleiros. Como assim você passa o ataque do Seiya? Você deve entender o código e o modo de pensar de um cavaleiro. Nós, cavaleiros, recebemos poderes que superam os limites mortais. Para proteger Atena durante a Guerra dos Deuses apenas com as nossas mãos. Veja os cavaleiros de bronze, por exemplo, na base da Hierarquia. Até os punhos deles são mais rápidos que a velocidade do som e podem esmagar matéria em um nível atômico. E os cavaleiros de ouro chegam a ultrapassar a velocidade da luz. Imagine o que é um poder desse capaz de se fazer ao ser usado com imprudência. Espere um pouco. Você disse a velocidade da luz e do som? Sim. O que é que tem? O corpo humano é incapaz de suportar a velocidade do som, muito menos a da luz. Também é um conflito de animes, né? Um pode, outro não pode. O cara é fraco, outro é mais forte e até tá pegando. Imagina se isso fosse uma discussão na internet, não é mesmo, gente? Detectamos a presença de Venom. Prepare-se para partir. Bem na hora. Agora você verá com seus próprios olhos que eu disse a verdade. Não, a gente não tava duvidando de você, não sei. Eu sei que você consegue quebrar uma pedra forte. Você consegue cortar a orelha das pessoas também, que eu sei. É, tá pensando o quê, rapaz? Ah lá. Ó, o Jotaro veio com a gente, velho. Olha, nossa roupa ficou muito da hora, tá? Modéstia à parte, mas detalhezinho amarelo ali, ó. E aí combinar a roupa, a cor da blusa com a nossa bota. Hum, maravilha. Deveria ser estilista de animes. Jotaro, Agazo, vamos! Certo. E Agazo falou também. Vamos lá, cara. Você que tá liderando aí, hein. Uou. Os caras ficaram mais poderosos, rapaz. Vamos pegar esse aqui. Vaza Venom. Uh, beleza. Vamos dar um Detroit Smash com a roupa de herói agora aí. Partiu. Detroit Smash! Uuuuh. Delícia. Agora vamos de Hassengan, caras. Porque Agazo é o cara que sabe dar os golpes diferentes. Ó, ó, ó. O cara defendeu meu Hassengan, velho. Como pode? Au! Defendi também. Vai ser assim, então. A gente chegou num ponto que a gente tá muito mais forte do que eles. Ó, Kamehameha, o que que vai fazer com esse cara? Vamos acertar agora. Vamos pegar o Seiya, né. Isso foi vergonhoso, cara. Vamos pegar o Seiya. O Seiya falou tanto que ia chegar chegando. Mostrar meteoro de Pegasus, a força do Cavaleiro e tudo mais, né. Olha lá. Tá tomando. Tem um contra-ataque, mas não deu. Seiya! Ó! Meteoro de Pegasus! Pegasus! Ó, pegou, cara. Uhuhu! 72 golpes, velho. O combo do meteoro de Pegasus. Da hora, né. Vamos lá, então. Agora, ó. Cometa de Pegasus! Cometa de Pegasus! Ó! Portal também. E agora, por último. Turbilhão de Pegasus! Uhuhu! Maravilha. Deu pra ver os três poderes do Seiya. A gente já tinha feito o gameplay mostrando ele e tudo mais, né. Level up aí para o Seiya e para o Jotaro. Muito bom, muito bom, muito bom. Tô feliz, hein. Entendeu agora? Desculpe por duvidar, mas como você consegue fazer isso? E todos os cavaleiros também. É surreal. Esse tipo de poder é necessário para que um humano enfrente um Deus. Mudando de assunto, Jotaro, fiquei surpreso com seu conhecimento sobre a luz e o som. Pensei que você tivesse dificuldades nos estudos, como eu, mas acho que me enganei. É porque tem um trabalho que me interessa no futuro. Um trabalho? Nunca pensei nesse tipo de coisa. O Seiya não faz nada, velho. Ele é ruim na escola e ele não pensou em trabalhar nunca. Então ele só bate nos outros. É isso. Ah, ali, ó. Eu treino para lutar desde criança e continuo lutando até hoje. Igual aquele GIF dos Power Rangers, né? De nada. Acho que podemos nos preocupar com o futuro depois. Até a guerra acabar, fico feliz por ter você como aliado. Tá vendo? Pelo menos você agora começou a questionar a sua vida e as suas escolhas. Jotaro plantou a sementinha do conhecimento ali e falou, Olha, vamos estudar, cara. Estudar é bom, é importante, não é mesmo? Estudem, gente. Estudem. Vamos... Agora é hora de ver o que o Shiryu tem a nos dizer, galera. Porque os Cavaleiros dos Odigo dominaram mais uma vez a nossa gameplay. Para um guerreiro não tem nada mais importante do que treinar. Só isso? Não, tem mais coisa, tem mais coisa. Você já ouviu essa história? Há muito tempo, na China antiga, um mercador vendia uma lança e um escudo. Ele dizia que o escudo era tão resistente que suportava qualquer golpe. E a lança, segundo ele, podia atravessar qualquer escudo. O mesmo vale para o meu punho e o meu escudo. Meu punho do dragão pode atravessar qualquer coisa e o meu escudo do dragão é impenetrável. Hum, já tentou meu Detroit Smash para ver se ele é impenetrável mesmo? Então, o que aconteceria caso o meu punho atingisse o meu escudo? Eu não sei. Algo parecido já aconteceu uma vez. Na época, o escudo e a lança foram destruídos, mas eu ainda era jovem e tolo. Se eu aprimorar a lança e o escudo ao máximo, devo aumentar os limites deles. Minha prioridade agora é fortalecer o escudo do dragão. Você pode me ajudar, acaso? Ah, posso. Não é como se os mundos tivessem colapso invadindo um ao outro e as coisas estivessem assim. Eu posso. Vamos lá, Shiryu. Então, vamos. Não se segure. Tente romper o meu escudo indestrutível. Aí vai, a gente solta um Kamehameha e rompe não só o escudo, mas a armadura do Shiryu inteira. Vamos lá. Aê, treinando, velho. Muito bem. Contra-ataque aí, porque agora é a gaso versus o Shiryu e não tem ninguém para ajudar, velho. Ele pediu, né? Ele pediu para a gente ajudar, então vamos ver. Excalibur. Naruto! Vai! Será que um Hasengan é suficiente para quebrar o escudo de dragão, cara? Midoriya! Espera aí, Midoriya. Opa! Opa! Contra-ataque do contra-ataque é super da hora. Midoriya! Eita! Especial do Shiryu. O cara fica jogando especial no chão, porque é aquele especial que fica acertado na cara do inimigo para quebrar o cara. Deve arrancar um dano extra muito grande, né? Vamos lá, Shiryu! É hora do Detroit Smash! Funcionou. E o Kamehameha. Goku! Preciso da sua ajuda. Ih, tomei. Nem deu para dar. Nossa, bateu forte, Shiryu. Vamos parar de brincadeira aí. Segura a minha Jikidama aí, Taljiu. Pegou mais ou menos. Será que seu escudo do dragão pega a Jikidama, Shiryu? O Joku defendeu. Ele nem tomou, na verdade. Vamos jogar esse cara longe. E agora vamos... Kamehameha nele. Mais um, só para garantir. Kamehameha nele. Nossa, tomei ult dele agora, eu acho. Não, ele morreu tentando dar ult dele. Vai variar. Muito bem. Eu acho que a gente conseguiu romper o escudo do dragão. Ele literalmente falou para a gente. A Gazo, você pode me ajudar a me bater? Fizemos isso, não é mesmo, gente? Não, eu te digo que não avisou. Bom. Hum, impressionante. Porém, você não conseguiu transpassar o escudo do dragão Foi um bom treinamento Obrigado Agora vamos voltar para a base O que é isso? Não, não pode ser Meu penetrava o escudo do dragão Está com um arranhão minúsculo Isso aconteceu na última batalha? Mas então... Agazo, você é muito mais forte do que parece Eu gosto dessas paradas japonesas, cara Ele está com um arranhão minúsculo Tipo assim, né? Mas tudo bem, tudo bem Vamos lá, cara Ganhamos pontos ativos aí por ajudar o Shiryu a treinar E agora deixamos a nossa marca nesse escudo de dragão Mequetrefe dele Um arranhão minúsculo Ótimo, eu vou sair daqui Porque eu tenho mais coisas a fazer Neste ambiente maravilhoso da J-Force, galera Eu vou tentar ir aqui na equipe Alpha Sabe o que acontece? Porque provavelmente a gente vai conversar com o Glava Daqui a pouco Então, aqui não aconteceu nada Não tem ninguém Ah, tchau Tem alguém Tem o Ichigo que está querendo fazer um treinamento bolado aí também Fala aí, Ichigo O que você está precisando, meu jovem? Hoje a gente está aqui para resolver o problema da galera Ah lá, chegou o Gary e seu amendoim Ichigo Kurosaki Você está bem mesmo para sair assim? Fiquei sabendo que se machucou feio na última luta Eu estou bem Não se preocupe Quero perguntar uma coisa Ah, era o Ichigo que estava falando Existe um Shinigami com uma espada de fogo? Existe sim O que tem ele? Hum, então deve ser alguém do mesmo mundo que você Veja Lá vem o cara com notícia ruim, cara Ou o cara para trazer notícia ruim Um cara todo enfaixado e usando um kimono pela metade? Sim Ele era um espadachim extremamente habilidoso Ah, o Ichigo, cara Hum, não sei se conheço ele Recebemos uma solicitação do Naruto da equipe Gama Esse homem está em Hong Kong agora e ele nos pediu para verificar Agora entendi Certo, vamos lá ver qual é a dele Agradeço muito Vamos lá, é o Ichigo, se não me engano o inimigo do... Do Kenshin, né? Que ele é todo enfaixado com os cabelinhos assim e em altas habilidades Ah lá, exatamente, velho Esse é o cara, hein? Então, você o reconhece? Ah, não Pare de se esconder e apareça Você é um espião do governo? Droga, ele nos viu Sabe que a gente vai recrutar ele, cara? Ei, de onde você veio? Vai saber Pode ter sido de um Japão inútil na era Meiji ou nas profundezas do inferno Infelizmente, minha memória está um pouco confusa Não sei que lugar é este, mas garanto que não é a era Meiji Minha vez de perguntar Onde estamos? Não há nada além de covardes histéricos aqui Nem vale a pena matá-los Esse mundo chega a ser pior que o inferno Você é a primeira pessoa corajosa que encontro Você tem uma espada, então sabe lutar, certo? O cara não sabe onde ele está, mas ele quer lutar, velho Ele quer lutar Droga Sua lâmina é bem interessante O clima está fresco hoje Um pouco de exercício não deve fazer mal Não precisa ser um contra um Posso enfrentar os três de uma vez Uuuuuh Uuuuuh Todo mundo Uuuuuh Posso enfrentar os três de uma vez Vai tomar uma surra para ficar esperto, cara Para ficar esperto Porque não pode Não pode ter arrogância, gente Olha lá Agasso quebra aí Eita O cara pode bater mesmo Já começou socando a gente Toma essa, Chico Ó, ó, ó Sem agressividade, Chico Agora eu que vou bater Tem Kamehameha na Era Meiji, Chico? Tem? Não, né? Era como eu imaginava Tem Hasegan na Era Meiji, Chico? Toma aí, ó Pegou lindão, cara Pegou lindão Tem Detroit Smash na Era Meiji, Chico? Falou aí que a luta com todo mundo Tá peidando, né? Calma aí Não vamos comemorar A gente tá orando Nossa Senhora Chora, Chico Vamos lá, então Agora é hora de pegar o Ichigo Para ter uma batalha Não acertou Para ter uma batalha de caras com espada Bela trocada, cara Já chegamos chegando Ketsuga Tenchu Zero Ai Ketsuga Tenchu Atrapalha meu golpe, cara Ketsuga Tenchu Zero Ah, eu não tenho barra Para dar o meu golpe Vamos lá Ketsuga Se acertar, deve ser tenebroso Golpe do Ichigo, cara Pronto Falou que eu derrotar os T E não aguentou nenhum Nem meio, na verdade E quebrou ele Ótimo, cara Mil e cem de ouro obtido E trezentas de XP Não foi suficiente Para ninguém upar level Mas foi suficiente Para acabar com essa luta E mostrar para o Ichigo Quem é que manda Caramba Ele é forte O poder dele vai muito além Do que eu imaginei Agora entendem A diferença entre nós Mas você tem potencial Que tal se juntar a mim O quê? Eu vou dominar esse mundo um dia Você devia ficar honrado Pela oportunidade O cara não sabe onde ele está Ele quer dominar o mundo Ok Parece o Pink e o cérebro, né? Que absurdo Eu nunca vou servir Alguém como você Entendo Nesse caso Pode morrer Droga Meu tempo acabou Vocês tiveram sorte Espere Esqueça aí, Ichigo Vamos voltar para a base agora Droga É, foi só um encontrinho Mais ou menos aí, né? O cara falou Meu tempo acabou Todo mundo falou Não, tá ok Pode ir embora A gente volta Da próxima vez E troca uma ideia Aquele cara era forte Aquele cara era forte demais É o Ichigo falando Acho que era o Gara Se ele estivesse no nosso mundo A batalha teria sido apertada É, vamos acertar as contas Da próxima vez Nós dois precisamos Ficar mais fortes, Agazo Top sempre aí, né, velho Tentando ser melhor cada dia Eu não entendo Quem assiste anime E que não entende Essa simples lógica De tentar melhorar todos os dias, caras Porque isso é uma coisa básica Que toda a cultura japonesa nos passa Sermos melhores todos os dias Então busquem ser melhores todos os dias E vamos encerrar esse vídeo por aqui Porque tem o nosso tempo Mas antes se lembre Que estamos ao vivaço lá na Mixer www.mixer.com.br Vai lá, dá aquele confere Segue e acompanha junto com a gente Porque a gente sempre joga jogos variados E na real não importa muito o jogo que a gente joga O que importa é que a gente fica lá Trocando uma ideia E tem uma interação super da hora Espero vocês lá, beleza? Sigam também no Instagram E vamos que vamos Tem mais vídeo aparecendo aí E convido vocês a assistirem Os outros vídeos do canal Não esquece do joinha Porque quando você não dá joinha O YouTube entende que você não quer assistir Não manda mais vídeo pra você E é nóis Valeu E tchau 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 Tchau